Quarta-feira, dia 29 de junho, agora são seis horas mais quarenta minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo, que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia e como diretor técnico, Gabriel Almeida Bernardes. E hoje vamos falar do empate do Corinthians pela Libertadores em casa. Zero a zero. Hoje também tem Palmeiras e Serro Portem, também para Libertadores. E o Santos, em frente do Desportivo, táxer pela Copa Sul-Americana. E vamos bater um papo com o Matheus, técnico da equipe do Vila Nova, e o lateral esquerdo, Juliano, que vão decidir o domingo contra o Polipestas, o título de campeão do Campeonato Veterano da Série B. Campeonato Veterano da Série B, portanto, domingo. Programa Debate Esportivo, sempre com o apoio da Revistaria do Pedrinho, há 40 anos, na Cossi de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Também da Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura em Serra Medifirmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim, e o telefone 3621-1150. Bicicletas é com a Real Bike. Você que está aí, precisando de uma bike para você pedalar, fazer exercício, fazer um passeio com a família, com os amigos, vá até a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike e com aquele precinho que cabe no seu bolso. E tem mais, hein? Você pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros. Real Bike, Avenida Mário Covas, 2599, de frente à Antiga Cobraque, e o telefone 3621-1150. Atenção você que vai construir, ou está construindo, ou reformando, Gigante da Construção. Lá você encontra tudo do básico ao acabamento, com os melhores preços de Aracatuba e da região. O Gigante da Construção, do nosso amigo professor João Magoga, fica na Rua do Fico 441, de frente à Caixa Econômica Federal, e os telefones 3341-2113 e 99610-2113. Net Informática. Concertos, manutenção e vendas de computador e note, além de acessórios. Net Informática. Fica na Rua com o Silvio Almeida, 1842. Telefones 3621-8044 e 33010806. Entre em contato lá com o Cláudio Cavani, da Net Informática. São 6h45. Estamos começando mais um programa debate esportivo. Bem, estamos batendo um papo, conversamos com o pessoal do Polipestas, que foram para a final aí do campeonato de Miricampo de Veterano da Série B. E hoje vamos bater um papo com o pessoal da Vila São Paulo, que é o outro finalista, né? Primeiramente, os cumprimentos do técnico, né? O Matheus Marcon. Boa noite, Matheus. Mais uma vez aqui presente. Muito obrigado pela sua participação. Não estou te ouvindo, Matheus. Deu problema muito todo. Enquanto... Boa noite, Juliano. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Beleza. E o Juliano, que é craque da equipe do Vila São Paulo, também aqui hoje, vai participar do programa. Boa noite, Juliano. Também obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Beto. O prazer é meu, cara. Prazer estar com vocês aí. Bem, na semana passada, conversamos, falamos sobre a semifinal, onde vocês enfrentariam a equipe do Veta da Vila e o Poli Peças contra a equipe da funaria do Sidão Prolar. E vocês acabaram vencendo por 3x2, mesmo jogando fora de casa, diante de uma torcida que é presente, que vibra, joga junto com o Veta da Vila. Fala um pouquinho dessa vitória de 3x2 e a classificação para a final. Ô, Beto, sabíamos que enfrentar um adversário muito bom, que não é à toa que estava disputando a semifinal. A gente estava focado no objetivo, enfrentamos um campo também bastante regular, mas isso não foi problema da gente conseguir sair na frente, tomar um empate, conseguimos abrir 3x1 contra o adversário. e a gente ali deu aquela relaxada, tomamos o gol, final conseguimos suportar a pressão do Veta da Vila e saímos vitoriosos para a primeira final do Vila São Paulo. E você, o Juliano, que está aí, que joga na ala esquerda. Você já faz um tempinho que está no time do Vila São Paulo, não é, Juliano? Ah, faz um tempinho que eu estou com a galera, viu, Beto? Faz um tempinho, sim. Coisa dos 4, 5 anos eu estou com eles. Desde que começou o Veta, eu estou com eles também. Desde o início. Você estava no livro, é do livro que você põe para o Veta. Nós veio tudo para o Veta. Veio o Paulo, veio eu, veio o Luiz Ventania. Nós migrou tudo para o Veta. A idade chegou, não é, Beto? Ah, tem que ir. Não tem jeito, né? Mas, Juliano, fala um pouquinho aí que enfrentar a boa equipe do Veta da Vila lá, lá na Alvorada, sabe que não é fácil, não, né? Ganhar dos meninos lá dentro. E aí, o time entrou determinado, superou e conquistou a vitória aí. Então, Beto, foi um jogo bem complicado, viu? E eu já esperava já também que, quando eu era do Livre, eu fiz dois jogos lá na Vila Feliz. Primeiro, pelo Vila Livre, 0x0 muito complicado. Aí eu já esperava e foi um jogão, cara. Tudo que aconteceu nesse 0x0 aconteceu com, sabe? Com mais coisa, mais ingrediente ainda, cara. Teve nosso, saímos com 1x0, os caras empatou. Vai muita gente na beira do campo deles ali, impõe uma pressão. E fora também, não tem como deixar de falar, né? O time dos caras é muito bom, cara. E mereceu chegar na semifinal. Poderia até estar na final, viu, cara? Se tivesse passado eles no lugar da gente, era merecido também, cara. É, porque eu acredito que, pelo resultado aqui mesmo, vocês terem saído na frente, 3x2, isso mostra o que foi o jogo, né? Então, quando estava 1x1, eu achava que podia até ir para os pênaltis. E você sabe, né? Pênaltis, qualquer um pode ganhar, né? É loteria. O Paulo fala isso muito, Broto. Que é loteria. E eu, em certo ponto, eu concordo. E poderia eles estar na final também, cara. Time muito qualificado. É verdade. Eu bato uma tecla diferente. Eu acho que pênalti, para mim, não é loteria. Você viu ontem aí, o Corinthians teve para fazer um 1x0. Fugiu o nome agora. Deu um branco aqui. Roger Guedes. Roger Guedes. Bateu no meia altura. Cantou o goleiro. O goleiro foi e pegou. Eu acho que, se não tiver um pouquinho de habilidade, um pouquinho de tranquilidade, né? Porque... É, ajuda muito. Ajuda e como ajuda também, né? Eu acho que a dificuldade é mais para o batedor, né? Eu acho que o goleiro, você tem... É lógico, dá para pegar, mas a responsabilidade é maior do batedor, né? Mas, daí, vocês estão na final. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Agnaldo Botelho. Grande Agnaldo Botelho, hein? Joaquim Carlos de Oliveira. Grande bichinho, meu amigo bichinho. Na época do Ferrinho. Abraço para você. Danielzinho Valério. Edenilso do Santos. Marco Antônio Rafael. Alain Baljo. Marco Marcon. E o outro é Newton Paulo Druzi. Então, rapaz, aí, 3x2, o Matheus. Agora, vem a equipe do Polipestas também, que conseguiu um grande resultado, 3x0, diante da equipe do Florento Sidão Prolar. E aí, a expectativa para esse final chegou, porque mereceram chegar. E, com certeza, está aí. É um jogo de domingo aí, na opinião de vocês, pelo que vocês apresentaram durante o campeonato, nessa classificação aí. Tem favorito ou não? Roberto, no final de campeonato, é muito difícil o favorito. Até, desde o ponto da campanha que a gente fez, eu acredito que eles tiveram uma jogada melhor, mas, assim, não mata mal, se erra, se erra, se leva, né? Então, aqui eles não tem muita diferença no outro time, até porque a gente pode analisar. De favorito ou não, o jogo que saiu muito curioso, ele é um jogo muito difícil, um jogo disputado, dos dois lados, um jogo conversado. Então, assim, eu não vejo o favorito. Eu acredito que qualquer um dos times que levar o título, estando parabéns pelo LLT. É, e agora também, né, Matheus? Agora, cada jogo é uma história. É lógico que vocês passaram, vai adiante aqui do Veta, está aí na final, está aí aqui, pega a equipe de Polipestas. E aí, para esse jogo agora, que sai o campeão, o que que passa pela cabeça do técnico, Matheus? O que que ele pretende passar para a rapaziada aí nesse jogo decisivo? Roberto, eu vou contar o seguinte, ali eu tenho conversado com alguns jogadores do time, muitos estão aprendendo com a oportunidade de jogar para a final. para o Marcos, é, de 35 anos para cima, cumpriu na batalha do Átio, o que eu tenho no passagem para a gente dizer é que a calma, a gente batalhou, a gente lutou com a casa para a final, nossa família se falava no cotidiano, e até a cabeça do lugar, a gente tem que fazer o que tem feito aí, esses matamatos aí, para que a gente consiga disputar todo tipo de número, o nervosismo, deixa atrapalhar esse campo, porque a hora que a bola vai lá, aí quem dá mesmo, leva o resultado, leva o resultado, a hora que a bola rolar, a história é outra, né? Ô, Juliano, primeira decisão, primeiro título que você disputa aí, em campeonato do minicampo? Isso, final, final é o primeiro, pelo Vila, a gente tem disputado uma semifinal já, contra o Monte Rei, a gente se deu mal, perdemos, em 2019, e agora nós estamos na primeira final da gente. E aí, expectativa para essa primeira final aí, defendendo as cores da equipe do Vila São Paulo? Já está, já está com friozinho na barriga ou não? Ah, desde domingo, desde o final do jogo contra o Pedra da Vila, já passou um filme na minha cabeça, eu já imagino como vai estar lá a camisa 10, cara, e eu considero a camisa 10, particularmente para mim, minha casa, cara, que, pô, eu jogo com a molecada ali, do Eder, faz o quê? Rachão, coisa de 10 anos, então não teria lugar melhor para mim, particularmente, para mim jogar uma decisão, cara, eu vou me sentir muito em casa, velho. Então, para você, como você diz, após o jogo da vitória contra o Vila São Paulo, já começou a pensar no jogo de domingo, na final, compor em peças, sempre aquela tensão, mas, por outro lado, tem o fator campo, que você já está acostumado, ali no camisa 10, um excelente campo, reunir todas as condições, fazer um bom jogo, quer dizer, você já, como já está familiarizado ali com o camisa 10, acredito, não vai ter problema, né? É, eu não estou, eu não estou acostumado com o ambiente que vai ter domingo lá, o ambiente vai ser um ambiente que geralmente eu vejo do lado de fora, agora eu vou ter a oportunidade de ver do lado de dentro. Quer dizer que, como diz, a responsabilidade é maior, né? Ah, com certeza, mas nós estamos preparados, a gente estamos preparados para fazer um bom jogo, cara, e eu acredito que vai vencer o melhor, não vai, não vai ter como vencer o pior, vai vencer o melhor, cara, tanto a Polipestas, eu acho que vai fazer um bom jogo, a gente vai fazer um bom jogo, e vamos ver no final o que vai dar. Ô, Matheus, é jogo que não pode errar, né? Roberto, realmente, é jogo, vai ser um jogo contrário, acredito que, se não errar, se tiver o primeiro ano, é capaz de valer o jogo, né? Então, é igual a última vez, a gente tem que ter essa temporada de moda aí, ficar cabendo no lugar, para que a gente fique de campo, e consiga fazer o melhor do jogo, para que a gente não erre, e dê de grau no jogo para o adversário, né? É, é verdade. E o Paulo aí, que é presidente, também, jogador aí, tem conversado com o Paulo, e aí, como é que está entusiasmado, e está empolgado para essa final também? Paulo, o Paulo está terminado, né? Primeiro, eu tive a decisão do Vila São Paulo, igual o Juliano Panogo, depois de 2019, que eu, numa final, e o Paulo, o Paulo está é o jogo, e como jogador, preocupado, né? Eu tenho que manter concentrado, para que, para não perder o jogo, e fazer um jogo, e ajudar o Vila São Paulo. E mesmo porque, né, o Matheus e Juliano, que é uma decisão com um ambiente diferente, é diferente, que vai estar lotado, são duas finais, vocês fazem o primeiro jogo, contra a equipe do Polipé, pela Série B, e depois vem a Série A, entre os amigos do Arara, contra a equipe do Altec. Então, aquilo ali vai estar lotado, domingo, vai ser um ambiente completamente diferente, né? Que aí, mesmo sendo um minicampo, né? Rapaziada se conhece, mas sempre tem aquela preocupação, sempre tem aquela, aquela responsabilidade de não errar, porque um errinho é fatal. Então, domingo é um ambiente diferente, porque a arena vai estar lotada, né? É, Roberto, realmente, se você tentar, se você não entrar ali dentro de campo, e está sentindo que está lavoura, atrapalha muito a perna que pesa, você já não consegue fazer ajudado, então, o máximo que estiver concentrado ali dentro, mais possível você não tem que fazer um velho novo. O velho do Jornal, o nosso capitão, é um dos caras mais experientes do Vila aí, e que vai passar que a gente tem possibilidade que estamos fazendo dentro de campo, né? E para você, Juliano, você acha que já tem que entrar para matar logo, estudar primeiro um pouquinho o adversário? Ah, Beto, eu sou a favor de entrar para estudar, cara, que é um adversário, um adversário bem forte, polipeças é forte, é um time grande aí na Liga de Veteranos antigo, então, se a gente entrar para ir para cima, cara, a gente não sabe que pode aguardar a gente, né? E, pô, é melhor a gente dar uma segurada, vamos estudando adversário, vamos pôr a bola no chão, vai saindo pouco a pouco. E também tem aquele negócio, o Matheus está ali do lado de fora para orientar a gente, ele vai saber a hora certa a gente poder atacar o pessoal na hora certa, entendeu? Certo. E para você, Matheus, que vem aí algum esquema diferente, está reservando alguma coisa para superder o adversário, ou vai manter o mesmo esquema que vem jogando já? Ô, Beto, devemos fazer aí, a gente vai fazer o diferente, mas, infelizmente, só vai ser poder mostrar o que é de campo. É uma... Temos um sentido aí para superder o adversário, e espero que o torre também e a gente venha nessa na loucura. Bem, acredito que você deve ter alguma surpresa para o adversário, mas esquema tático ou, de repente, tem mudança no time aí? De repente, você quer lançar um jogador que pode ser a surpresa aí, mas esquema tático ou em termos de escalação? Ou os dois? É, esquema tático, porque jogador é muito difícil porque ele está com um ideal bem limitado, então eu não vou falar com o torre de jogador, porque eu estou mentindo. No caso, vai ter uma parte. tá certo. Viu, Juliano? Chegar numa final não é fácil, não. E agora o presidente lá, o Paulo, já independente. É lógico que vocês vão entrar para conquistar o time de campeão, o Paulo Pesce também vai entrar, mas independente disso daí, com certeza a festa já está armada, não é? Não, não, tem que ter o pé no chão, tem que ter o pé no chão, vamos aguardar, vamos jogar. O que eu costumo falar é o seguinte, a gente tem que comemorar, cara, a mudança do nosso time, a evolução que teve, o Matheus, fantástico, fantástico, tudo que ele fez para o time aí, é isso que a gente tem que comemorar. Mas aí depois que acabar o jogo, dependendo do que acontecer, a gente vai ver o que nós vamos fazer, mas vamos esperar primeiro o jogo acabar, nós temos que ter muito o pé no chão, cara, muito, é um jogo muito difícil, cara, talvez o jogo mais difícil do campeonato. Certo, mas isso não impede, né, Matheus, também de deixar as coisas preparadas, porque eu acho que o que tem mais é comemorar, mesmo que vocês aí sejam vice-campeão, é lógico que vocês vão brigar pelo título, só a campanha que vocês fizeram, não tem jeito de não comemorar depois do jogo, né? É, eu vou ter a falta, eu vou ter a falta aí, o fato de hoje ter ficado numa final é um motivo de comemorar pelo campeonato que a gente fez, pelo que a gente escutou aí pelas ruas, que a gente escutou para lá do Vila, na época que a gente estava perdendo, até então, aí, escutava cada coisa, aí, melhorando, a gente conseguiu arrumar o time e começamos na final, isso sim, uma demoração como o Juliano falou, a evolução do time, a audição, então, isso é uma comemoração, agora, esta, pós-jogo, muito mais combinado, a gente está indo para jogar, normalmente, estamos indo para ser campeão, ninguém chega numa final para falar, não, ninguém está chegando para ser campeão, com todo o respeito ao Politécnico, a gente tem, mas, a gente tem total capacidade de chegar lá, fazer um bom jogo e ser campeão. É, inclusive, a Mônica, o Marcos, né, daqui, ele está perguntando aqui, pergunta para os dois aí, e como foi a arbitragem na semifinal, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, teve algum problema ou não? Você pode falar, Flávio, fala? Pode falar. Fala você como jogador aí. Ó, gostei, cara, eu gostei do árbitro, se eu não me engano, Matheus, me corrija se eu estiver errado, é Marquinhos o nome dele, né? Marquinhos. Isso, ó, um juizão bem copeiro, viu, deixa o jogo seguir, viu, Beto? É, só que dentro da regra, você conversa com ele, você consegue ter a atenção dele, não é um juiz que, que não te responde, porque, ó, eu sou capitão do Vila, eu procuro sempre conversar com os juízes, mesmo com o jogo correndo, e tem muitos que não deixam conversar, viu, Beto? intimida com o cartão, não que eu quero ser grosseiro com o juiz, mas sim conversar, às vezes, entender o lance, e todos os lances, ele foi bem claro pra mim, cara, e não é porque nós ganhamos, não, porque se nós tivéssemos perdido, Beto, eu estaria falando a mesma coisa, é um juiz que deixou o jogo seguir. Eu não sei a opinião do Matheus, e aí, Matheus, o que você acha? um bom árbitro também, sabe? Mas é isso aí, inclusive, o Eder está acompanhando, assistindo o programa, né, Eder? Aí depois, se puder entrar em contato comigo, preciso falar com você, tá, Eder? Então, tá aí, um abraço também pro pessoal aí, sempre acompanhando, Tato Alexandre, não perde um programa, Ana Silva, tá aí o pessoal, tudo acompanhando. Então, tá aí domingo aí, teremos aí a grande festa de encerramento, e não poderia ser em outro lugar, se não fosse a Arena Camisa 10, que é o lugar apropriado, um lugar realmente adequado, para ser digno de fazer duas grandes final aí, que vai ser domingo, na Série B e na Série A, tenho certeza que vai estar lotado o domingo lá no Camisa 10, e, lógico, vamos estar lá também acompanhando esses jogos, fazendo as matérias, para soltar durante a semana também, aqui no programa Debate Esportivo, e vamos esperar aí uma grande festa, né, desde o primeiro jogo, que entre Vila São Paulo e Polipés, que tem um grande jogo, que vence aí aquele, né, que aproveitar as melhores oportunidades, porque sempre tem jogo, que nem sempre o melhor vence, né, o melhor tá, né, domina, domina, e o outro vai lá, acaba fazendo um gol, segura o resultado, e acaba vencendo. Mas o importante é o jogo em si, a turma se preocupar em jogar bola, esquecer o juiz, como você, esquecer o domingo, procurar jogar futebol, e com certeza, quem vai ganhar com isso, é o público, domingo lá no Camisa 10. Matheus, Marcon, abraço, obrigado, boa sorte, e para você também, o Juliano, capitão do time, o capitão tem que ter tranquilidade, calma, sossego, né, e o bom jogo para vocês lá domingo, tá? Roberto, eu agradeço, uma vez, participando do seu programa, me sinto honrado, por mais, nesse convite, e eu, manda aquele abraço, para o Roberto, desejo um jogo, maravilhoso, para o time, e, respeito, e que eu saia feliz, de campo, e, um abraço, para o jogador, e um, eu te amo, com a minha vida. Beleza, Juliano, um abraço para você, boa sorte lá domingo, hein? Beto, obrigado, cara, um abraço para você também, cara, tá tudo de bom, espero te encontrar em breve, tá bom? Domingo, nós estamos lá, vamos, vamos encontrar lá domingo, tá bom? Pode deixar. Valeu, um abraço para vocês, o Luiz César também, tá abrandando, um abraço para todos aí, do Ventania. Rapaz, esse Luiz César é o Luiz Ventania, hein? É isso aí. É isso aí. Aí, falei com o Matheus Marcon, técnico da equipe da São Paulo, e o atleta lateral esquerdo, ala esquerda, também da equipe, o Juliano. Agora são sete horas, mais seis minutos, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços. Alameda Tintas, fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, os telefones 36231997 e 991097284. Se queira Contábil, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica, contabilidade em geral. Se queira Contábil, fica na rua São Joaquim, de frente à Praça São Joaquim. Real Bike, se você está afim de comprar uma bike, para você se exercitar, pedalar, passear com os amigos, com a família, vá até a Real Bike. Além de você encontrar vários modelos de bike, preços que cabem no seu bolso, hein? E também você pode pagar até em dez vezes um cartão sem juros. A Real Bike, do meu amigo Wanderlei Bacalá, fica na rua, na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à Antiga Cobrak, telefone 3621-1150. Agora você que está construindo, vai construir? Gigante da construção. Lá você encontra tudo básico, acabamentos, com os melhores preços de Aracatuba e da região. O gigante da construção, do nosso amigo, professor João Magoga, fica na Rua do Fico, 441, de frente à Caixa Econômica Federal, e os telefones 334-121-13 e 99610-2113. NET Informática, consertos, manutenção e vendas de computadores e note, além de acessórios. O NET Informática, NET Informática, fica na Rua Cossilio Almeida, 1842, os telefones 3621-8044 e 33010806. Um abraço para o Cláudio e para a Vânia. Eu estaria do Pedrinho, há 40 anos, na Cossilio Almeida, com a Luiz Pereira Parreto, Irineu Nakamori, Marcelinho Domingos, Murilo Ricardo de Souza, Oliveira, todo mundo ligadinho. Um abraço aí para vocês, meus amigos. bem, amanhã nós vamos falar sobre bom de bola, bom na escola, da Lifa, também que a bola rolou ontem, né? A bola rolou ontem aí. Mas, vamos falar do jogo ontem do Corinthians, né? O Corinthians acabou empatando em 0x0, com o Boca, né? Tinha tudo para ganhar o jogo e agora tem o jogo de volta na próxima terça-feira aí, entre Corinthians e Boca, né? Foi um bom jogo, o time do Corinthians, mesmo desfalcado de várias titulares, o time acabou apresentando um bom futebol, teve tudo para sair na frente, né, meu diretor? O Corinthians teve tudo para sair na frente, fazer 1x0 aí, né? que isso poderia voltar aí para a segunda etapa, a segunda etapa aí, na frente do placar, que isso poderia realmente ajudar bastante o Corinthians, né? E esse jogo ontem, na Neoquímica Arena, tá aí um empate sem gols aí, entre o Corinthians e o Boca, e o Boca, né? Tá aí, então, a equipe do Boca até teve uma reação no segundo tempo do jogo, mas o Corinthians realmente teve aí o pênalti, também teve um pênalti discutível também no segundo tempo, em favor da equipe do Corinthians, tá bem? E mais uma vez, o William, né? E o gigante, né? O nosso goleirão, o gigante, o Cássio, antes vou te contar, também foi decisivo, fez três defesaças, né? Que poderia resultar em gols para a equipe do Boca. E o William, mesmo com problema, né? No ombro, deslocou o ombro, colocou no lugar, foi para o jogo, mas depois aí não teve mais condições de começar a partida aí, o jogador William. Tivemos o Fagner, que saiu, provavelmente, também de contusão, né? Que é um lateral, para mim, um dos melhores laterais do futebol brasileiro, que faz muita falta, né? E acabou saindo, não votando para o segundo tempo, e acabou aí, realmente, desfalcando a equipe. Mas, com os desfalques, o time do Corinthians teve, com o Maicon, o Gil, o Gustavo Silva, Renato Augusto, Duqueiroz, Rafael Ramos e Cantillo, isso realmente acabou aí, né? Dificultando aí, para o time aí, o problema de peça de reposição, né? Que o técnico João Vitor poderia até fazer algumas mudanças táticas. Mas, na próxima terça-feira, tem um jogo de volta, e o Corinthians tem tudo, né? Para ganhar do Boca, lá em Boboneira, né? E vir com a classificação para as quartas de final da Libertadores. Mas, é isso aí. Torcido corintiano, mesmo não tendo a vitória, tendo o empate, o torcedor saiu satisfeito, né? Pelo time que entrou completamente no futebol alternativo, e acabou aí, né? Jogando bom futebol. Agora, só acho uma coisa, o Roger Guedes, bom jogador, mas tem que ter mais espírito de luta, né? Para jogar no Corinthians, tem que ter mais garra, espírito de luta, tem hora que ele se desliga na partida, né? Agora, não pode, no lance daquele, cantar o goleiro, bater meia altura, realmente, é, fez o nome do goleiro ontem, realmente, ou toca em cima, ou toca no chão. Então, ele fez, deu o breque, cantou o canto, e o goleiro foi lá e pegou aí, e acabou aí, garantindo aí, o empate da equipe do Boca. Então, eu acho que, ó, o Roger Guedes tem que ter mais espírito de luta, tem que ser mais guerreiro, que para ele jogar no Corinthians, tem que ser que nem o William fez ontem, né? Tem que ser guerreiro, porque senão, não joga, senão, senão tem carreira curta no Corinthians. Mas, então, agora, só aguardar, o Corinthians tem, o Fluminense, o nosso semana, pela liberta, pelo Campeonato Brasileiro, deve poupar vários, vários jogadores, mesmo porque tem muitos jogadores que agora nem sabem se vai estar recuperado para o jogo da próxima terça-feira, que é o caso do Willian, é o caso do Fagner, e os demais que estão no departamento médico, né? E o departamento do departamento do Corinthians vai ter muito trabalho, né? para realmente colocar esses jogadores aí em condições para o jogo de terça-feira na Ilha Boboneira Argentina contra a equipe do Boca. São 7h14, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Mas hoje tem Cerro Portempo e Palmeiras, né? É, hoje tem, hein? É, Palmeiras, Cerro Portempo, o jogo da, o time já está em campo. O jogo começa agora, às 7h15, aí, no Estádio General Pablo Roja, é, lá em Nueva, em Assunção, está aí, e realmente, este jogo, o Palmeiras que avançou para o mata-mata com 100% de aproveitamento, com 2x9 recordes na competição, melhor campanha e a melhor ataque, com 25 gols na fase de grupos, né? E a equipe, os paraguaíes, que avançaram com pior campanha. Então, está aí, jogo daqui a pouquinho, os times já estão em campo, inclusive, será transitivo para a Comembol TV, Comembol TV mostra esse jogo aí, mostra esse jogo, e o time do Palmeiras, né? Já está aí, praticamente, o técnico Abel, vai mandar a campo aí, o time já deve estar em campo aí, com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Dudu, Veiga, Gustavo Scarpe, Dudu e Rony, este é o time do Palmeiras. E quem entra em campo também, é a equipe do Santos, contra o Depos esportivo Táxera, né? Santos joga pela Copa Sul-Americana, está aí o jogo hoje, às nove e meia da noite, o Santos, portanto, enfrenta o desportivo Táxera, o jogo estará no estádio Pueblo, Pueblo Nuevo, é, na Venezuela, e está aí, o Santos, após passar sufoco, na fase de grupo, e conquistar a classificação, somente na última rodada, busca ter um início melhor, no mata-mata, né? na Sul-Americana, a partir de hoje. Com uma sequência de decisão, jogos importantes, pela frente, o técnico Santista, Fabián Bustos, optou por poupar diversos alertas, para o jogo de hoje, Ao todo, são dez desfalques, né? O técnico também, e recuperar o prestígio, com a torcida Santista, e a confiança no trabalho de Bustos, foi abalado, após a goleada, no jogo, contra a equipe do Corinthians. Como eu disse, o jogo, portanto, é às nove e meia da noite, né? Esse jogo, a Comembol, mostra, portanto, esse jogo ao vivo, e está aí, as duas equipes aí, já praticamente definidas, para esse jogo, de logo mais, né? O técnico Bustos, deve mandar a campo, João Paulo, João Paulo, Auro, Kaique, Emiliano, Velasque, Lucas Pires, ou Felipe, Jonathan, Vinícius, Zanocelo, Camacho e Bruno Oliveira, Ângelo, Raiã e Braia Anglos, portanto, este é a equipe Santista. E o São Paulo também, Mas só que joga amanhã, São Paulo aí, inclusive, viajou desfocado aí, para o Chile, É, São Paulo viajou, esse cara está para o Chile, porque faz, amanhã, às nove e meia, também pela Copa Sul-Americana, enfrenta a equipe universitária católica, no Chile, amanhã, às nove e meia. E aí, o técnico Rogério Senni está aí, com vários problemas, que já vem de algum tempo aí, para montar a equipe, além de ser um plantel escasso, sem muitos jogadores, e alguns jogadores ainda, no departamento médico da equipe, mas vai quebrar a cabeça, para montar esse time, que vai entrar em campo amanhã, e é lógico, em busca de uma vitória, na noite de amanhã, pela Libertadores. São dezenove e dezoito, né, amanhã vamos, estamos entrando em contato com o pessoal, do time da Altec, para participar amanhã do programa, e para falar um pouquinho, da vitória que estiveram, de cinco a um, sobre a equipe do Bom Sucesso, golear na semifinal, não é fácil, então, golear o Bom Sucesso, na semifinal, por cinco a um, saber como é que está aí, a expectativa, para o jogo aí, de domingo, contra a equipe do Amigos do Arara, estamos remontando em contato, se alguém lá do, do Altec, né, participam, participam amanhã, do programa Debate Esportivo, mas amanhã vamos falar também, da sexta rodada, do campeonato, de, Bom na Escola, Bom de Bola, da Lifo Amar, falar da Lifo também, né, estamos aí, que, né, amanhã é quinta-feira, e na sexta-feira, vamos falar mais, dessa, desse encerramento, né, do campeonato de veterano, na Série B, e na Série A, que será realizado, domingo, né, de manhã, lá na Arena Camisa 10, vocês estiveram conosco até agora, o nosso muito obrigado, uma boa noite a todos, e até amanhã, até amanhã, se Deus quiser, e ele quer, com certeza, estarei aqui de volta, com mais um programa, Debate Esportivo, tá, pessoal, fique com Deus, e até amanhã. Tchau.